Música Adeus de Israel, eu sei Que não vinha esse mundo Pra adorar outro rei Os leões estão fugindo sem parar O meu louvor incomodou A todos que são contra ti O Jeová Nada pode intercalar O louvor do meu coração Nos manjares eu abro mão De falar que eu não quero não Traz-me aqui como Daniel E eu com os olhos colocados no céu Com o risco de morrer Pois o que me importa é me obedecer Senhor Não vou dividir A minha adoração O meu coração Vivo só pra ti Lá de um pau no céu Oh, aleluia Aleluia A minha áudio Não vou dividir A minha áudio Não vou dividir No meu coração Não vou dividir Na minha áudio A minha áudio Não vou dividir Já a minha áudio Ó, alasco Senhor, não vou dividir A minha adoração É por vivo O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão, não abro mão do céu Oh, aleluia Vivo só pra ti Oh, aleluia Aquele que habita no esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente descansará Direito, Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio é a minha fortaleza Ele me livra do laço do passarinho ouro E da peste perniciosa Ele me cobre com suas penas E debaixo de suas asas Mas estarei seguro Aquele que habita no esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente descansará Direito, Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio é a minha fortaleza Aquele que habita no esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente descansará A sombra do onipotente descansará Direito, Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio é a minha fortaleza Aquele que habita Aquele que habita Aquele que habita O meu refúgio é a minha fortaleza 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 Nem mortandade que assolhe ao meio-dia E não importa quanto, caiam do meu lado Direita, esquerda, eu sou protegido Se eu for fiel, eu moverei o céu Ele envia anjos para me guardar Exclusivo é o meu coração Eu vivo só pra ti Eu não abro mão, não abro mão do céu Não abro mão, não abro mão do céu Eu prefiro ser fiel Oh, aleluia Eu prefiro ser fiel